Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo pessoal, como vocês viram pelo título do vídeo Hoje vamos falar sobre a minha sogra, sim pessoal, sobre a sogra Sobre a minha mãe, como sempre, ela parece, amigas, ela parece uma mulher, parece fêmea Bom pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai explicar pra vocês o porquê da minha sogra ter ido embora O que aconteceu, o porquê que ela foi embora mais uma vez Muito uma vez! E no final desse vídeo a gente vai fazer três perguntas pra vocês Essas perguntas que a gente vai fazer pra vocês são muito importantes pra nós As respostas de vocês, o que vocês pensam, o que vocês acham Porque geralmente quando acontece uma coisa assim, uma briga, a gente sempre pensa que a gente tá certo A gente nunca pensa, acho que eu fiz isso aqui de errado, acho que eu tô errada Então a gente quer muita opinião de vocês, a gente quer saber o que vocês acham Será que a gente tá certo, será que a gente tá errado 99% da confusão aí, a gente acha que a gente tá certo E a gente acha que a gente só errou aí 1% dessa confusão toda Então pessoal, por favor, assistam o vídeo até o final E deixem suas respostas nos comentários Que eu acho que agora o YouTube já liberou os comentários Se Deus quiser, vai continuar assim Então as respostas de vocês é muito importante pra gente Então vamos lá começar o vídeo Mais ou menos 2 semanas antes, né? A gente tem mais 2 semanas Minha mulher, Mayara, me chamou Bebe, vem cá E eu falei, tá bom Eu senti que tem uma coisa Sentiu porque eu estava assim, estourando Porque acontece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa Que tem uma hora que tu chega e explode e fala Não aguento mais Sim Não aguento mais Eu senti, depois eu fui Onde tem uma máquina lavou a roupa Roupa Desculpa Mayara abriu, depois eu vi que tem uma roupa preto e branco e talavanda juntas Mayara tirou, ela está haiva Mas não está assim Zangado 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 Não está assim Está haiva Mas só está Ela parece meio triste, meio ta haiva Sabe por que, gente? Vocês me conhecem, né? O meu jeito Eu não sou uma pessoa de ficar com raiva e de gritar e tudo mais Mas eu também sou uma pessoa, uma humana Humana Sou humana pessoal também Tem uma hora que a gente guarda tanto dentro da gente Tá bom, deixa passar esse Deixa passar esse Deixa passar esse Deixa passar esse Tem uma hora que chega aqui e fala Não aguento, mas não, não dá pra passar Mas não Se eu guardar mais esse eu morro Depois do que aconteceu, eu falei que tá bom É muito certo E foi pra mim Mãe, mais ou menos quatro anos A gente está falando pra você que Por favor, não lavar Seis roupas E nossas roupas Primeiro porque, pessoal Minha sogra tinha o costume de lavar as roupas dela junto com a nossa Eu não gosto disso, pessoal Sério Tem que ser depois de quatro anos Tem que ser depois de quatro anos Não importa se eu tô certa, se eu tô errada Essa é a minha opinião Essa é a minha roupa A roupa da minha filha Então eu não quero misturar Gente, a gente vem brigando por causa de roupa Já tem uns quatro, cinco anos, pessoal Juro pra vocês E sempre eu falo pra ela Por favor, não lava minhas roupas Por favor, não lava Por favor, não lava E a gente sempre brigando por isso, gente Sempre brigando por causa de roupa Acho que... Porque a minha sogra sabe que essa é a única coisa que faz eu ficar chateada e falar Porque se ela mistura as louças, eu não tô nem aí Se ela mistura os brinquedos da criança, eu não tô nem aí Se ela limpa a cozinha do jeito dela, eu não tô nem aí O meu único problema é o quê? É roupa, pessoal E ela sabe disso e ela sempre fica cutucando nessa feridinha Então quando foi nesse último... Nessa última vez Ela... No mesmo dia ela lavou duas vezes a roupa Eu falei, não, deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar Aí quando eu vi que ela misturou as roupas, é tudo misturado Porque ela sabe que isso não é certo, gente Todo mundo sabe que não é certo misturar roupa, né? Aí eu vi lá e falei, não, não aguento mais não Falei pro Serkan A Serkan foi falar com ela E comecei e falei, minha mãe Quantas vezes a gente falou pra você que o povo não lava Nossas roupas com você E roupas brancas e pretas E falei que você tá fazendo isso Mas meu filho tá indo pra escola Normalmente roupa t-shirt A camisa da escola dele é branca Mas já tá encardida Eu juro pra vocês, pessoal Dá até vergonha Eu chego na escola Todas as criancinhas com as camisas tudo branquinhas Alvinha E o meu filho com a camisa encardida Depois falou, pessoal, a mãe do Davi é suja Normalmente meus olhos tem problema Por isso eu não tô vendo muito direto Um dia, a mãe me mostrou que a camisa do Davi é a camisa do amigo dele Ele colocou dois Mas a camisa do meu filho não é branca Tem outra cor, parece Encardida É encardida Depois eu falei que minha mãe Olha, eu dei exemplo também Por favor, não faz Por que você tá fazendo isso? Ele falou que eu não tô colocando roupa da Mayara com roupa dela Eu falei que tá bom, mas roupa branca com preto não pode colocar Todo mundo sabe isso Por favor, não coloca isso Depois ele ficou raiva A gente sempre explica com calma Com jeitinho Porque a gente sabe É uma pessoa idosa A gente não Serkan, porque eu evito falar Porque quando a Mayara fala Pronto, vira guerra Aí... É, gente, eu não posso falar Quando a Mayara fala vira guerra Porque eu sou a Nora, né? E quando o Serkan fala O Serkan fala com jeitinho E ela já vem assim Gritando, sabe? Falando assim Já muda logo de expressão Já fica com uma cara de raiva O que a gente quer que você faça Cuida pro Luna Se você tem tempo ou energia Se você faz comida Esse é o último pronúncio Não lavar Não arrumar a casa Não faz nada O que você quer A gente vai fazer Eu falei Depois eu falei que Eu quis mostrar pra ela Minha mãe Eu não tô no lado do seu Lado da Mayara Não tô no lado de ninguém Eu quero fazer uma lógica Que lógica? Vou fazer isso Eu vou aceitar Eu falei Eu falei que Bora perguntar pra minha imã Se a imã Falou que Roupa preta e branca Pode lavar juntos Eu falei que Eu vou aceitar Eu não vou falar pra você Nada mais Depois eu liguei minha imã Imã não atendeu Depois esse tempo Eu vi que Minha mãe Foi pra algumas Coisas dela Depois ele ficou raiva Eu vi que Ela tá arrumando coisas dela Eu falei Mãe Por favor Eu tô falando pra você Não sair da casa Não for embora Eu falei Por favor Esse assunto É grande assunto Pra separar assim Eu falei que Esse assunto Não é esse grande Eu falei Por favor fica aqui Mas se você quer ir Tá bom Você vai ir Você pode ir Mas Se você ir Se você fazer assim Eu vou fazer alguma coisa Também Eu falei pra ela Você é minha mãe Você tem que mostrar pra mim O que é certo O que é errado Se você tá fazendo errado Eu falei que Eu vou fazer errado também O que tá falando Essa foi a última briga pessoal A gente já A gente já tava A gente não tava se falando Eu com a minha sogra A gente tava vivendo na mesma casa Mas a gente não tava se falando Porque a gente teve uma discussão Há umas duas semanas Antes dessa última discussão Eu quero Também assim O que a gente tá fazendo O assunto Eu quero falar A gente quer falar Tudo direito A gente não quer só mostrar O nosso lado Ou só o lado A gente vai mostrar o lado de todo mundo Pra vocês entenderem o negócio Porque É De verdade pessoal A gente quer os comentários de vocês Mas sem palavrão Por favor Pode escrever o que vocês quiserem Aqui nos comentários Maria tu tá errada Tu é uma péssima pessoa Cercante é um péssimo filho Pode escrever Só por favor Sem palavrão Eu falei Se você for Por causa desse assunto Esse assunto pequeno Eu não vou deixar você Ir pra vila Eu falei Sim Eu falei Se você tá fazendo esse negócio Pra mim Pra ser filho Você tem que Eu falei Mãe você tem que 75, 66 anos Você tem vida Mais do que eu Você sabe Coisas melhor do que nós Você tem que mostrar pra nós O que é certo O que é errado Sabe o que ela falou pra mim? Quem é tu pra querer me ensinar alguma coisa Não sei o que é que tem Não sei o que é que tem Ela falou assim No dia que a gente tava brigando Porque a gente falou Não pode colocar roupa branca com roupa preta Ela falou Quem é tu pra me ensinar Fazer as coisas Eu já tenho 75 anos Eu tenho experiência de vida Ela faz as coisas errado Mas ela não quer que ninguém corrija ela pessoal Mesmo ela sabendo que tá errado Depois ele foi embora A gente falou Tá bom Bora tranquilo Eu não fiquei raiva Não Eu fui tomar banho Um pouquinho raiva Eu fui tomar banho Eu falei que Na nossa família A gente fala grandes palavras Pra fazer outra pessoa ficar triste Fala palavras pra machucar as pessoas Sabe? Machucar, sim E depois volta Como se nada tivesse acontecido Pessoal Como se nada tivesse acontecido Como se tivesse tudo tranquilo Normal Depois que ela foi embora Depois de um tempo Ela voltou de novo Pra buscar as coisas dela E quando tava no banheiro Gente, ela levou o extrato de tomate Levou o feijão Levou a panela Gente, muito engraçado Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Feliz Ela voltou Entrou pra cozinha Eu tava sentando aqui na sala Ela entrou Não saiu pra cozinha E eu falei que Ah, tá bom Minha mãe chegou Voltou Se arrependeu Voltou Então sentando na cozinha Talvez tomando café E assistindo televisão E eu fiquei Diversamente feliz Eu falei Tá bom Esse assunto acabou Tudo fica normal O que aconteceu? Mais umas 10 minutos depois Minha mãe saiu Com uma grande bolsa Dentro coloca todas as coisas O que tem não sei Depois ele falou Me leva Pra casa Ou antes Ele ligou Desculpa Ele ligou E eu falei Minha mãe Você fazendo besteira pra mim Então eu vou fazer besteira pra você também Se você quer pegar As coisas Você pode levar Como você quiser Eu não vou levar E Aqui tá tranquilo Como você fazer assim? Depois ele chegou também Quando saindo Ela Raiva Falou Coisas mal Eu não queria falar Eu tava no banheiro Quando eu saí do banheiro A mulher falou um palavrão pra mim Que Eu juro pra vocês Eu não tô com raiva dela Eu juro pra vocês Não tô com raiva Mas isso fere a gente Sabe? Não, ela falou pra mim Não, ela falou pra mim também Tá falando assim Mas falando aqui Agora eu não posso falar Sobre Sobre Sem sua coisa Sabe o que ela falou pro Serkan Pessoal Ela falou pro Serkan Que agora Ele pode Ficar cheirando o meu Porque na cabeça dela Eu fiquei vergonha Eu falei Mãe Pô, vou pegar essas coisas Depois foi embora Eu vou fechar a porta Depois ele pegou Eu fechei a porta E não quero ficar Esse assunto grande Porque a porta aberta Vizinho Tudo escutando Barraquice Meu Deus do céu Que vergonha Minha do céu Depois ele foi embora Agora Acho que isso na cabeça dela É muito normal Porque gente Eu juro pra vocês Eu até tenho pena dela Porque ela é uma pessoa de 75 anos Mas ela não tem ninguém Ela não tem ninguém Pessoal Não fala com o irmão E olha que ela tem seis Não fala com Ela tem amiga Depois briga com as amigas Ela não fala com A gente não fala com a filha mais velha dela Por que ela veio morar com a gente há um ano? Porque ela brigou com a outra filha dela Então ela veio pra cá Aí quando ela veio de lá Ela trouxe todas as panelas dela Trouxe comida Aí quando ela vai embora daqui Leva tudo de novo Leva as panelas Leva as comidas E quando ela tava trazendo as coisas pra cá Eu falei pro Sercan Há um ano quando a Luna nasceu Eu falei pro vovô Sercan Não deixa ela vir morar com a gente Não deixa ela trazer as coisas pra cá Eu não quero Sercan Ele falou pra ela Mas não adiantou Continuou trazendo Ela continuou trazendo Ela continuou trazendo Mudando de assunto também Pessoal Mesmo assunto Ela não veio pra cá Pra cuidar da Luna Ela não veio pra cá Ah eles estão precisando de ajuda Vou pra ela ajudar Eles não foi por isso pessoal É muito triste falar isso aqui Dói Mas é a verdade Ela não veio pra cá pra ajudar a gente Ela veio porque ela não tinha outro lugar pra ir Ela veio porque ela brigou com a filha dela Também não queria pagar E tava no inverno Não queria pagar as faturas né E outra coisa Ela tava sem salário também Porque a outra filha dela Tirou banco Tirou dinheiro do banco No nome dela E... Comecei até a ter me treme agora Porque esse assunto mexe muito Sabe pessoal Quando a Luna nasceu Ela veio pra cá Passou a noite com Davina Quando a gente tava no hospital Depois que a gente veio pra casa Ela voltou pra casa dela E depois disso ela nem veio mais Ela não quis saber É... Ela tá com um filho novo Ela... Ninguém veio perguntar Maiara Tu tá precisando de alguma coisa? Maiara Tu quer uma sopa? Então gente Isso machuca sabe? Principalmente quando a gente não tem ninguém Quando a... Tem uso Tem... É... Tem o senha Graças a Deus Nesse momento eles assim Não tem a tua família perto sabe? Ah gente Isso não é um vídeo pra chorar gente É um vídeo pra... Pra contar as histórias Vamos ir porque de tristeza O mundo já tá cheio Sem negócio de coronavírus ainda Vou chorar também Chorando Mas enfim gente As pessoas falam Nossa como a tua sogra é boa Ela te ajuda tanto Gente ela me ajudou muito De verdade O tempo que ela passou aqui Ela cuidou da Luna Cuidou do Davi Arrumou a casa Fez comida Isso eu não nego pra vocês Eu juro pra vocês Ela ajudou bastante sabe? Isso Mas no mesmo tempo que ela tá ajudando Ela tá querendo outra coisa Tipo ela não... Por que que a gente teve a primeira briga? Antes da última briga Porque foi por causa de dinheiro Pelo amor de Deus gente Ela fala Serkan Trabalhou a vida toda dele Nunca me deu dinheiro Nunca me deu... A vida toda dele só me deu cinquenta reais Cinquenta liras Quando eu escuto ela falando essas coisas mentiras Gente Me sobe um chinelo Um queimação assim Minha mão começa a tremer Eu tava até fazendo comida Depois eu comecei a falar Porque eu não fiquei calada Eu falei não é mentira Gente eu chamei a mulher de mentirosa Eu falei é mentira Parece dragão mero Porque se ela fala uma coisa que é verdade Tudo bem Eu fico caladinha ouvindo Vai ouvir daqui Vai sair por aqui Eu vou ficar dentro Eu vou tentar mudar Se for verdade Mas quando é mentira E ela não fala isso só pra gente gente Ela fala isso pro mundo todo Ela fala isso pras conhecidas dela Que o Serkan nunca deu dinheiro pra ela Gente é mentira gente Toda vez que ela quer ir pro banho turco Ela pede dinheiro pro Serkan O Serkan dá Ela quer comer carne que é caro aqui O Serkan sempre compra Ela até falou que ela já enjoou de comer que eu fiquei Que ela não quer comer que eu fiquei Ela quer comer outra coisa de carne E quando a gente foi pra Istambul fazer Transplante capilar Que eu fiz um trabalho de transplante capilar Lá a gente levou ela pra cuidar da Luna E eu dei dinheiro pra ela Eu tirei do dinheiro que eu ganhei Eu dei dinheiro pra ela E eu falei pra ela assim Ah tu tá ajudando a gente Mas a gente tá te ajudando também Então a gente é família A gente se ajuda Gente pra que que eu falei isso? A velha virou um dragão Ela falou pra mim Não é tu que me ajuda Quem que tá cuidando de mim é o meu filho E não sei o que que tem Gente do céu Desde este dia a gente não se fala mais pessoal Agora a gente chegou pra outro lugar Pro ponto de vista dela né? Pro ponto de vista dela Ela ficou com raiva porque eu falei Eu sou a Nora A Nora não pode falar aqui na Turquia A Nora tem que ficar sempre caladinha e ouvindo tudo Se o Serkan fosse outro tipo de marido Ele tinha até metido tapa na minha cara Porque aqui na Turquia acontece isso Dependendo da família Se o Serkan fosse outro homem Ele tinha metido uns tapa na cara da Mayara Porque a Mayara falou desse jeito com a mãe dele Isso Gente depois que eu falei isso Eu fui pro banheiro gente Eu meti um murro assim No boxe do banheiro Que o boxe quebrou Eu sou uma pessoa calma né? Naquele dia eu virei o bicho Eu virei o bicho aqui nessa casa O que minha mãe tem raiva Você sabe? Pra mim Eu conheci minha mãe Minha mãe tá esperando E quando acontecer esse assunto Eu vou falar pra Mayara Cala a boca Sai pra quarto O que minha mãe falou certo Minha mãe O que minha mãe falou Ela é certa Ela tá esperando isso Por isso ele ficou com raiva Porque essa cultura da Turquia O filho tem que ficar do lado da mãe O filho tem que ficar do lado da mãe Depois eu vou falar que Tá Serio Minha mãe tá assim Eu posso falar pra cara dela Também notei Por isso ela tá raiva bicho Ela tava esperando E eu Fiquei meio do lado Mas se ela tivesse certa Eu juro que eu não ia falar nada Desculpa Esse tempo Você tava certa Por isso Eu fiquei do seu lado E quando eu tô errada É por isso que ela fica com raiva Porque ela fala que o Serkan sempre fica do meu lado Você lembra? Eu falei que Mãe Sempre Desde que eu tava criança Ele tava perguntando pra mim Você sabe? Sério? Qual você vai Protejar? Mãe Se é mulher Sério? Desde que ela perguntava isso pra você Eu falei que Quem é certa Eu vou proteger Eu vou ficar do lado dela Por isso ela tava com raiva também Quando criança Ela tá raiva Por isso Sempre eu tô Certo Por isso ela tá raiva É por isso gente Que ela ficou com raiva Então o que que vocês Eu acho gente Eu vou falar aqui pra vocês A minha opinião sincera Eu deveria ter ficado calada? Não sei Se eu tivesse ficado calada Eu teria evitado essa briga toda É Outra coisa Mas eu não consigo Gente eu não consigo ouvir ela falar mentira assim E ficar calada gente Eu não consigo Eu tava com raiva Eu tava com raiva também Porque eu falei que Bebinho Só fica calma Dois meses Dois meses depois Ela vai embora Todo dia uma cutucada Todo dia uma cutucada Todo dia uma cutucada Como que eu ia aguentar dois meses? Você tá certo Você tá certo Mas Eu quis com raiva Espera Dois meses Dois meses depois Ela vai embora Pra vila Pra algum lugar Pra gente não precisa ficar aqui E por isso Eu não quis se apelar com minha mãe Assim Último assunto Agora Ela tá bem comigo Gente eu até falei pra Serkan assim Ô Serkan Ela é minha sogra Mas ela é tua mãe Tipo Ele tem que falar com ela Tipo Foi até um dia de Negócio de muçulmano que teve Que eu falei Ó liga pra tua mãe Pergunta como ela tá Tem esse negócio de coronavírus Pergunta se ela tá precisando De alguma coisa do mercado Eu juro pra vocês gente Eu não tô com raiva dela Juro pra vocês Não tô com raiva Eu falei Quer levar as crianças pra ver ela Leva Porque ela Apesar de tudo Ela ama muito a Luna Ela ama muito o Davi Gente eu juro pra vocês Ela ama muito essas crianças Eu falei Serkan Ela é minha sogra Mas ela é tua mãe E é a avó das crianças As crianças tem o direito de ver ela Ela tem o direito de ver as crianças Mas eu Tô Meu coração tá muito quebrado Eu não quero ver agora Eu juro pra vocês Não tô com raiva Mas também não quero ver gente Talvez um dia Tudo isso passe Mas Agora não E eu tenho certeza que ela também não quer me ver Ela não quer me ver Eu não quero ver ela É isso Gente vamos lá pras perguntas E Eu espero muito as respostas de vocês Que é muito importante pra gente Primeira pergunta Vocês acham que isso Essas coisas assim de briga na família Entre nora e sogra Isso acontece em todas as famílias Ou só na nossa família Eu vou dar minha resposta aqui pra vocês Pelo tanto que eu já vivi aqui na Turquia Aqui já são nove anos Quase nove anos Em toda a família aqui na Turquia tem isso Quem falar que não tem Tá mentindo Porque tem Aqui o pessoal não sei se eles são assim por causa das novelas Ou se as novelas é assim por causa deles Porque eles agem da mesma forma das novelas Desse negócio de briga assim Toda a família tem uma briga Segunda pergunta Na sua opinião Quem está certo? A gente A gente A gente Não gente É brincadeira Tá? Mas tipo Eu acho que Todo mundo está certo no seu ponto de vista Ela acha que ela está certo porque eu falei Porque eu sou nora e não posso falar Não sei se eu acho que eu estou certo Eu só sei que eu não aguentei pessoal Não aguentei não Não sei até quando eu ia aguentar mais Gente a terceira pergunta Em um caso como esse O que a gente deve fazer? Como a gente deve agir? O que vocês acham? É acho que a melhor coisa Não ficar muito perto Tá bom Falar por exemplo Uma vez uma semana Dois vezes duas semanas Bora deixa todo mundo ficar calado Tranquilo Tipo Daqui a pouco vai ter o ramadan O ramadan já também Que vai ser no mês de maio né O festival Sim E talvez eu vá na casa dela Tipo Faça as pazes tudo bem Pra não ficar com aquela relação pesada Sabe? Mas é só isso Oi oi tudo bem tudo bem Não Não quero que ela venha e fique na minha casa De jeito nenhum Eu também se for lá Eu vou ficar no máximo uma, duas horas No máximo Eu acho que a melhor coisa que a gente deve fazer é isso Tipo Voltar a se falar Mas não ter aquela relação de viver junto De fazer tudo junto De morar junto De comer junto E eu acho que a gente deve fazer isso O que é que vocês acham pessoal? A opinião de vocês pra gente é muito importante Então deixem aí nos comentários O que é que vocês fariam se fossem vocês? Como vocês agiriam se ver? Também a gente vai entender esse assunto melhor É Porque quando a gente está dentro do assunto E a gente só vai pelo nosso lado A gente sempre acha que a gente está certo né? Mas e vocês? Vocês que estão aí de fora observando Vocês conhecem bem a gente já Vocês conhecem a minha sogra também E acho que vocês vão deixar uma opinião bem legal aí pra gente Então é isso pessoal Foi esse o nosso vídeo de hoje Não sei se eu posso falar Espero que vocês tenham gostado Mas eu vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês E por favor os comentários Se você não é inscrito ainda no nosso canal Inscreva-se E um beijão no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser gente Tchau 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 Tchau